E aí, mulherada, hoje está aqui convocando todas para participar do nosso 8 de março no Brasil inteiro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história e que os direitos das mulheres estão muito ameaçados. Então a gente precisa realmente se unir para conseguir barrar os retrocessos e avançar nas nossas conquistas. Agora, aqui no Congresso Nacional, nós temos grandes desafios. Temos uma bancada de mulheres que aumentou, mas nós sabemos que não é esqueci isso. Então vamos nos manter unidas nas pautas progressistas, principalmente. Vamos nos manter nos atualizando, nos reunindo e tendo a atuação em conjunto. Estou muito feliz em integrar a maior bancada feminina, que é a bancada de mulheres do PT. E aqui a gente vai estar com o gabinete aberto, com o mandato à disposição da nossa sociedade, para que nós, mulheres, possamos dizer o quanto é importante a união, como, por exemplo, o que aconteceu no Elas por Elas, o projeto de o PT ter que apoiar as candidaturas femininas. Isso, com certeza, nos fortaleceu muito mais do que em outras eleições e nós vamos continuar avançando cada vez mais. Tchau, tchau.